E o C3, que era a opção mais dura na Austrália, passa a ser a opção mais macia nesse fim de semana. Então, é uma situação um pouco imprevisível, mas o fato é que a Ferrari vem de uma dobradinha. A Ferrari vem do desempenho mais típico de uma Red Bull. E isso, logicamente, inflama todo o paddock, inflama, inclusive, ou principalmente, a Ferrari, ao ponto do Barcelona falar, olha, eles são os favoritos, mas se a gente puser pressão em cima deles, eles podem errar. E eu acho que é isso que está incendiando, que está aquecendo esse grande prêmio do Japão.